Você falou algo que eu acho muito importante, essa questão da autocrítica. Houve um momento, principalmente lá durante a campanha, que tudo convergia para uma mesma figura, que é uma figura magnética, muito forte, que é a figura do Lula. Você também foi caudatário dessa condição histórica. Naquele momento, havia um dilema, porque não defender o Lula ou falar muito francamente, de maneira eloquente, sobre essa necessidade da autocrítica, e o que significava para essa parte petista da esquerda tripudiar a candidatura do Lula. Como é que foi esse momento? Pessoal, eu, assim como o pessoal, meu partido, nunca deixamos de fazer as críticas necessárias aos limites e aos erros dos governos do PT. Defender, eu acho, disse isso para o Lula já mais de uma vez, acho que o principal erro desse governo foi não ter feito uma reforma política, com não ter pautado e enfrentado. Podia não aprovar no Congresso, mas tinha que ter ousado tentar uma reforma política, ao invés de se acomodar a governar com quem já estava lá. Dentre outros erros. Mas acho que esse foi muito importante. Nós sempre dissemos isso. Eu, durante a campanha eleitoral, disse isso, questionei o tipo de aliança que o PT fez com o PMDB e continuou fazendo, por exemplo, mesmo depois do golpe contra a Dilma. Então, nesse sentido, eu tenho a consciência muito limpa. Agora, isso não quer dizer, ainda mais no contexto como se deu as eleições de 2018, a gente ignorar a manipulação judicial que foi feita para tirar o Lula do processo. Porque hoje, aliás, hoje isso é, depois do Sérgio Moro se tornar ministro do Bolsonaro, depois da vaza jato, das mensagens que o Intercept mostrou, assim, não reconhecer isso é negar o óbvio. O Lulante, então, que houve uma maquinação de setores do Judiciário, uma articulação de juiz com o promotor, para poder fazer uma condenação expressa, sem provas, injusta, para tirar o Lula do processo eleitoral, para que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. E esses mesmos agentes depois se beneficiam, um como ministro do governo Bolsonaro, negar isso, desculpe. Eu concordo... Eu não podia deixar de dizer isso no processo eleitoral. Se eu ficasse, para poder... Eu poderia ter ganho mais votos, Panunzio, se eu quisesse, como outros candidatos fizeram, surfar na onda do antipetismo, e ficar dando porrada no Lula durante o processo eleitoral. Poderia ter sido até uma tática eleitoral mais eficiente para mim e para o meu partido. Só que eu não faria aquilo que eu considero estar do lado certo da história. Não faria aquilo que eu considero... A questão era o restabelecimento devido ao processo legal. É uma reivindicação democrática. Não era você concordar com as posições que o Lula defende. Era você ter uma reivindicação básica de que ninguém, como diz a Constituição, pode ser condenado sem trânsito e julgado. De que ninguém pode ser julgado por um juiz parcial. Isso dá suspeição de processo. E de que não pode ter processos de exceção no Brasil. É simplesmente isso.